Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Andrew Jackson Davis. Nasceu em 11 de agosto de 1826, nos Estados Unidos. Desencarnou em 13 de fevereiro de 1910, nos Estados Unidos. Na obra, Personagens do Espiritismo, Antônio de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy, nos contam que Andrew Jackson Davis era chamado de Allan Kardec americano. Filho de pais humildes e incultos, nasceu também entre gente humilde e desprovida de recursos intelectuais, num distrito rural do estado de Nova Iorque, nas margens do rio Hudson. Em sua infância, revelou-se um menino pouco ajuizado, pobre de atividades intelectuais e com um corpo bastante mirrado, nada revelando nele que futuramente seria um médium de excepcional destaque. Nos últimos anos de sua infância, sua mediunidade aflorou. Primeiro, desenvolveu a audiência, passou a ouvir vozes gentis e agradáveis que lhe davam bons conselhos. Depois, surgiu a clara evidência, belos fenômenos, tendo notável visão, quando sua mãe morreu. Viu-lhe uma belíssima região muito brilhante, que supôs fosse o lugar para onde teria ido a sua mãe. Mais tarde, manifestou-se outra faculdade muito interessante e muito rara, a dever e descrever o corpo humano, que se tornava transparente aos seus olhos espirituais. Dizia ele que cada órgão do corpo parecia claro e transparente, mas se tornava escuro quando apresentava enfermidade. Essa mediunidade lhe possibilitava diagnosticar várias enfermidades. Não é de se admirar que Davis descrevesse a constituição anatômica do ser humano, pois já Hipócrates, o pai da medicina, dizia Com o decorrer do tempo, sua mediunidade tomou novos rumos. Quando em transe, falava vários idiomas, inclusive o hebraico, dos quais não tinha o menor conhecimento. Sem conhecer gramática ou regras de linguagem, desconhecendo também qualquer estudo sobre intrigadas questões de arqueologia histórica e bíblica, de mitologia e temas linguísticos e sociais. Segundo as opiniões expressas por homens eruditos da época, as respostas dadas por Andrew Jackson Davis eram de tal envergadura que fariam honra a qualquer erudito daquela cidade, mesmo que para as fornecer, tivesse consultado todas as bibliotecas da cristandade. Durante muitos anos, o médium ditou, em transe mediúnico, um livro sobre os segredos da natureza, publicado em 1847, com o título Os Princípios da Natureza, onde prevê o aparecimento do Espiritismo como doutrina e prática mediúnica. Depois de acentuar que as comunicações espirituais se generalizarão, declara, não decorrer muito tempo para que essa verdade seja demonstrada de maneira viva. Davis não era um místico ou religioso, no sentido vulgar, e nem aceitava os ensinamentos bíblicos em forma literal. No entanto, era um homem sério, incorruptível, amante da verdade e compenetrado da sua imensa responsabilidade na transmissão dos ensinamentos que recebia dos Espíritos. Apesar de desprovido de bens materiais, jamais deixou de exercer a caridade para com os menos favorecidos. A série de livros de Davis, intitulada Filosofia Harmônica de Alto Nível Moral e Intelectual, teve mais de 40 edições nos Estados Unidos. A esta série, seguiu-se os anos finais de sua vida e das revelações divinas da natureza. Descrevendo o mundo espiritual, Davis afirmou ter visto por lá uma vida semelhante à Terra. Vida a que se poderia chamar semi-material, com gostos e objetivos adaptados às nossas naturezas, que a chamada morte não modifica. Observou também que nesses planos espirituais, o trabalho científico, o artístico, o literário e o humanitário não cessavam jamais. Viu também as várias fases e graus do progresso espiritual, descrevendo as causas que motivam o retardamento da marcha evolutiva do ser humano. Numa viagem que seu espírito iniciou a um plano espiritual, ele descobriu um lugar onde os espíritos de crianças desencarnadas, reunidas em grupo, recebem instrução e cuidados especiais conforme a idade e conhecimento delas. Empolgado com o sistema ali implantado, e sua engenhosa organização buscou imitá-la no plano físico. Daí, nasceu o primeiro liceu espírita, por ele fundado em 1863 em Nova York. Essa foi a grande importância de Davis. Continuar o trabalho já iniciado com progressivas revelizações e deixar claro que ele era apenas intermediário de tais ensinamentos. A sua condição de pessoa inculta não foi obstáculo para que, de suas mãos, protassem a invulgar ciência, a preciosa filosofia e a refinada moral espírita. Por tudo isso, pela sua vida, Andrew Jacques Davis está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.